Era do rato, que é isso ai cara? Tô com um monte de tiro de alpa ai pô É carnaviote, eu acho tá Oh, pinou, pinou Minha pedra, mira pedra É a nome do cara, mira pedra Tá vendo, cara, tá vendo, derrubei um Morreu, tá? Morreu nada, escalão da UB Mira pedra é foda Ataca a granada, é o Bomberman Ah, Viado, nem fudentei um squad aqui em cima Que isso, mano, matou outro? Finalizou a kill Olha como essa ai chegou Ave Maria Nossa senhora É o rei do lança, Viado Caralho, escarito Caralho Agora mais esses 3 ai só de brincadeirinha Mais esses 3 só de brincadeirinha Claro, se quer que eu leve esses 3, tem que eu levar pra você Depende, se pegar o lança no loot do cara Não vale Não pega o lança também não, não vou pegar Beleza Pega, pega, pega o lança, velho Oh, toma aí, toma aí Que porra Que porra é essa, Viado É só Sni O cara deu highlight mesmo pro homem A bolha vindo A bolha vindo A bolha vindo A bolha vindo não, viado Fala do meu Fala do time Fala do que Fala do que Fala do que Do time porra É o time caralho Continuos falando que o time tá jogando mal O time tá pedra O individual tá bom Fala, Viado É Existe uma grande diferença Fala do meu Tchau 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 Tchau